Salve galera, Eliaster aqui para mais um vídeo dessa vez com vídeo de análise de deck especial porque ontem na segunda-feira um dos nossos inscritos aí, o Olavo Gonçalves, fez aniversário e um pouco antes disso ele pediu que eu fizesse um deck de GeneX para comemorar o aniversário dele então tá aí, sinta-se presenteado aí com esse deck que eu montei utilizando o controlador GeneX e eu quero pedir desculpas aí para o Olavo, ontem eu não pude postar vídeo, eu tive questões aqui na minha vida pessoal eu espero que você não se sinta mal por isso, me desculpe se isso de alguma forma não te fez muito bem mas infelizmente a vida aqui, se eu te contar minha caminhada você não acredita mas enfim, de coração cara, parabéns, muitos anos de vida, não sei exatamente quantos anos você vai fazer mas meus parabéns e muito obrigado por você estar aí comigo e se você é inscrito do canal e gostaria que eu fizesse algum deck, eu posso dar um jeito aqui de tentar fazer alguma lista enfim, eu vou estar atendendo aí os pedidos dos inscritos, tudo bem? então, claro, antes da gente ir para o nosso deck profile, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades, parabéns Olavo, vamos lá para o nosso deck profile então galera, esse daí é o deck, como vocês podem ver aqui, é um deck focado em sincro porém, nós utilizamos aqui a habilidade Luz e Trevas do Lumes e Umbra, tá? ela permite você trocar um monstro do tipo do atributo Trevas por outro monstro do atributo Luz, que tenha o mesmo tipo e nível desse monstro então, nesse caso, nós utilizaremos o controlador Genexon em nosso deck para nós utilizarmos a habilidade Luz e Trevas e logo em seguida trazer o Cubo Vylon para sua mão o que o Cubo Vylon faz? quando ele é utilizado como material sincro, quando ele é enviado para o cemitério utilizado por uma invocação sincro de um monstro do atributo Luz você pode trazer um equipamento do seu deck para a sua mão então, para você poder fazer sincro com muita facilidade, você vai precisar ter Gilasaurus mas você pode substituir, se eu não me engano não, 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 não tem outro nível 3 que você pode substituir mas o Gilasaurus, ele é, inclusive, uma carta um pouco complicada deixa eu ver até a box que ele vem ele vem aqui, é uma Burning Nova Burning Nova é uma box muito desvalorizada quase ninguém, assim, quase não tem cartas muito boas nessa box mas o Gilasaurus é um bom monstro ele tem sido utilizado muito em decks de sincro e é com ele que você vai fazer a invocação do Insectrum potencializado junto com o Cubo Violon ele é um monstro, máquina do atributo Luz o fato dele ser máquina é muito importante eu já vou explicar isso para vocês quando ele é invocado por invocação sincro ele não pode ser destruído por batalha ou por efeitos de card e além disso, você não sofre dano nesse turno então, é um sincro interessante para você poder utilizar para trazer o equipamento que você precisa com o Cubo Violon você também pode utilizar ele com esse daqui, o Rastreador Psíquico Rastreador Psíquico, quando ele é enviado para o cemitério com o material sincro ele acrescenta 600 pontos de ataque no monstro que foi utilizado no monstro que você fez a invocação sincro naquele turno no caso, se você utilizar o Rastreador Psíquico para poder fazer o Insectrum o Insectrum vai ficar ali com 3.100 de ataque espero que vocês tenham entendido que eu me embaralei um pouquinho mas vocês também podem utilizar o Controlador Genex como material sincro para poder fazer a invocação do Alpha Violon que é um monstro que quando é invocado por invocação sincro ele traz do cemitério equipado no Alpha um equipamento que você tem algum no cemitério então de tipo, você pode propositalmente colocar um desses equipamentos aqui que eu já vou falar deles equipados no Alpha Violon e equipados em algum monstro que você for usar com material sincro fazer a invocação sincro do Alpha Violon e depois o Alpha Violon vai se equipar com aquele que você recém enviou para o cemitério aquele equipamento que você recém enviou para o cemitério então o combo legal, vocês inclusive vão ver esse combo aí no vídeo de replays que eu vou lançar após esse vídeo então fiquem atentos aí que tem ótimos replays tem, se não me engano, é um replay que aparece o Alpha Violon temos aqui também o outro 5-9 mas aqui é só, você pode substituir pelo Vermilion o Vermilion é muito melhor do que ele e temos aqui o Geo Genex ele é opcional, porém ele é um monstro 5-6 que melhor escala o ataque quando você utiliza a corrente de concentração você vai somar a defesa dele que é alta junto com o ataque então ele é melhor do que o Insecton Genex potencializado em situações como essa inclusive vão ter replays em que o Geo Genex vai aparecendo no TK do Zap no oponente então, Ciclonicósmico você pode substituir por Trunede aí vai uma opção sua se você quiser tirar aqui, ó, o Confronto do Legado Mundial você pode colocar Trunede no lugar dele ou colocar outros dois planos da galáxia porque eu sou um deck muito vulnerável a deck roll você pode, a corrente de concentração, eu já falei Machado do Desespero pode ser qualquer outro equipamento se você quiser colocar Poder do Guardião se você quiser, enfim você pode colocar o equipamento que você quiser contanto que ele dê um valor de ataque bom para o seu monstro e tem aqui um equipamento que quase ninguém utiliza que é o Crack de Defesa de Ar que ele só pode ser equipado em um monstro tipo máquina e se esse monstro equipado destruir um monstro por batalha ele pode fazer o segundo ataque logo em seguida porém você só poderá atacar com esse monstro é claro, você só vai utilizar um monstro para poder atacar se você utilizar isso com corrente de concentração aí que o bicho pega mais ainda e lembrando, corrente de concentração somente você vai poder atacar com aquele monstro você não pode atacar com nenhum outro então, muita atenção em relação a isso então, o deck é esse é você fazer 5 ou 6 você tira uma backflow do oponente faz um 5 ou 6 e depois utiliza a corrente de concentração com ele equipado com isso daqui e aí você bate e bate de novo e o cara toma um OTK é basicamente isso que esse deck faz mas lembrando esse deck é um deck for fun você não vai conseguir subir no reino de jogos com ele você não vai conseguir fazer competições com esse deck é um deck for fun é um deck para brincar é uma pena que eu não consegui fazer um deck mono-Genex porque infelizmente é basicamente assim impossível fazer um deck mono-Genex no cenário de hoje não tem como fazer um deck mono-Genex é muito complicado o cenário é inviável mas quem sabe aí quando as outras Syncros aí do Genex ou quem sabe outros Tanners aí do Archetype ou cheguem aí para o Dolinx aí quem sabe o Genex possa fazer alguma brincadeira a gente ter finalmente um deck mono-Genex então vamos lá para o nosso alvivaço aí com o pop aí dos Estados Unidos vamos ver aí o que vai... tá de mago negro, né? a minha arcana é mago negro ele tá usando aí as novas cartas de mago negro beleza, a mão veio boa a mão não veio ruim não a mão veio muito boa a mão muito, muito boa beleza já pode dar o OTK aqui já já posso dar o OTK vamos lá vamos preservar a habilidade não vamos usar nada vocês vão ver o OTK já dá para dar um OTK se ele não tiver com uma carta suspeita, né? enfim, vamos lá se ele não tiver com Coribo colocou... esse deck é muito bom para pegar esses caras que ficam setando uma carta, entendeu? seta uma carta e passa bangod 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 você tá aqui laigado e... vamos para cima vamos para cima vamos para cima ah, a mão do negro, cara pelo amor de deus, velho não quer tomar um OTK, velho? Toma aí, OTK do Zap. Segura, pei! É isso aí que vai acontecer, você vai ganhar com esse deck da maioria das vezes assim, entendeu? Dando um OTK assim muito inesperado no oponente. Bem, vamos lá. Nesse que ele repinho teve muita graça. Vamos aí jogar contra esse japonês aí de Jack Atlas. O problema, velho, é que uns caras ficam usando o deck meta no Kog, aí às vezes fica difícil, velho, você encontrar alguém que tenha um deck minimamente aceitável, entendeu? Um deck que, pô, seja um deck bom de você poder utilizar esse deck contra. Eu tô dizendo que tem que ter total vantagem, mas, putz, cara, olha aí, que saborável. Então é muito complicado esses decks metas no Kog. Eu acho que é uma coisa que eu não deveria mudar, entendeu? Fazer uma coisa diferente pra não ter esse tipo de problema no Kog. Mas enfim, eu acho que aqui a gente já ganha já. Vamos dar um OTK do Zap aí nesse cara desprevenido aí. Ele vai tomar um OTK do Zap agora. Será que ele tá com o Espanha Curíbo? Não sei, mas só sei que o OTK vai ser do Zap. É, vai ser OTK do Zap, vai ser OTK do Zap. Trouxe aqui o Cubo Vylon. Fez o Insectron. Precisou nem usar habilidade, velho. A mão veio o God, a mão veio muito o God. Não é? Mão God demais, velho. Trouxe o equipamento que a gente precisa pra poder dar o OTK no oponente. Equipou. Equipou. Meu Deus. Mão God demais. Qual que tá, velho? Qual que tá, qual que tá? Pau. Beleza. Então o deck é esse aí. Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. E ó, saibam que vai ter lista extra aí no vídeo de replays que eu vou lançar desse deck. Viu, Olavo? Assiste lá os vídeos de replays do deck que eu fiz aí trabalhando com as cartas de GeneX. Beleza? Se vocês querem ver o GeogenX sem ação, porque ele aparece lá dando os OTKs nos caras, vocês vão ver lá. Eu acho que são dois replays em que o GeogenX aparece e a gente dá uma utilidade pra ele. Beleza? Então, vejam lá os replays. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e é claro que vocês não vão ver mais do mesmo. Vai ter lá também uma lista extra que eu também tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. É claro, gente. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu! E aí E aí